Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos estar fazendo esta linda flor, flor exótica, olha como que ela ficou linda, aqui tá a base, tá, pra você já estar aplicando na meia de seda, no bico de pato, na tiara, tá bom? Olha só como que ela ficou linda, espero que vocês tenham gostado, tá, se você gostou se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber as notificações, tá bom? E não esqueça de deixar o seu like, comenta aqui, tá, nos vídeos, tá bom? Pra que o YouTube recomende para mais pessoas e que o canal cresça cada dia mais, tá? Olha que linda a nossa flor exótica e vamos para o vídeo, você pode também estar fazendo na fita de gorgurão, tá certo? Então vamos para o vídeo. Então no vídeo de hoje vamos fazer a flor exótica, tá bom meninas? Vamos fazer a flor exótica, vamos estar usando 8 cm, fita número 9, essa tem 4 cm de comprimento, vamos precisar de alfinete e um chatom da sua preferência, vou usar esse aqui com meia pérola, tá bom? Então é muito fácil de fazer, já adiantei aqui, ó, tá, a pétala de baixo, a parte de baixo, vamos estar fazendo na parte de cima. 7 pétalas pra parte de baixo e 4 pra parte de cima, se você quiser fazer na fita de gorgurão também pode, tá bom? Então vamos fazer assim, ó, lado fosco pra cima, vamos dobrar essa parte e dobra essa daqui, ó, e alinha bem aqui, tá vendo? Pra ficar certinho, bem alinhadinho e coloco aqui o alfinete. Mesma coisa desse lado, ó, vamos dobrar aqui, ó, bem dobradinho aqui, ó, pontinho certinho, bem fininha. E vamos dobrar aqui de novo, alinhavar bem aqui as pontas, alinhar bem, ó, tá vendo? Aqui o certinho. E vamos colocar o alfinete. Fazer mais uma. Ó, acerta bem. Pra na hora que alinhavar, fica certinho, tá? Ó, mesma coisa desse lado. Ó, dobra. Ó, acerta bem. E prende com alfinete. Ficam todas assim. Agora pra gente alinhavar, vou estar usando aqui a fita, a linha de pipa, tá? Essa linha número 10. Tá? Vamos pegar, olha, esse lado aqui tá liso, a gente deixa pra trás. E vamos estar alinhavando assim, ó. Assim e assim, tá? Quatro pontos aqui e quatro aqui. Ó, faço três pontinhos. E o quarto que vai pegar aqui nessa pontinha, eu ajeito aqui, ó, essa ponta. E já passo a agulha aqui, ó. Pra pegar a pontinha, tá? E aqui eu já venho direto, ó. Ó. Tá vendo? Assim. E vou fazer em todas elas a mesma coisa, tá? Tá? Ó, essa parte aqui eu tenho mais cuidado, que eu prender as pontinhas que estão aqui. Tá? Ó. 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 Quatro. Pontinhos. Agora eu vou retirar os alfinetes. Tá? E vou... Ó. Ó. Ó, vem aqui. Os pontinhos. É só recortar. Se precisar, dá uma ajeitada. Tá bom? Mas já fica assim, ó. Toda certinha. Essa aqui é a parte de cima. Tá? Essa daqui é a parte de baixo. Vou fazer a mesma coisa. Tá bom? A mesma coisa, ó. Vou franzir aqui a florzinha. Tá? E só ajeitá-la. Ó. Ó. Tá vendo? Agora é só ajeitar aqui, ó. Passar aqui por dentro. Agulha pra trás. Pra gente arrematar aqui atrás, ó. Ó. Tá? Essa parte de trás, essa parte aqui vai ficar mais abertinho, tá? Porque são sete pétalas. Vai ficar assim. Vou também dar alguns pontinhos aqui, tá bom? Olha, prontinho, ó. Recortei. Tá bom? Você pode apoiar a florzinha assim, ó. Tá? Pra dar um... Uma ajeitada nela. Aí ela vai ficar certinha. Tá? E você vai colar o círculo de feltro atrás. Tá bom? Três e meio que tem esse círculo de feltro. Eu vou estar usando a cola de silicone. Mas se você quiser, você pode estar usando a cola quente. Tá? Eu estou sem... Sem cola quente... Sem bastão. Aí eu vou comprar. Assim que eu for na rua ali... E eu vou comprar. Aí vem aqui atrás, ó. Tá vendo? Fica assim. Cola. Você pode estar... Colocando na meia de seta, tá? No bico de pato. Tá bom? Ó. Fica assim. Aí é só esperar, né? Secar. Vamos passar aqui, ó. A cola de silicone. Ó. Vem aqui no centro. E cola. Tá vendo? Cola a florzinha. E agora eu vou pegar aqui... Este chatãozinho de meia pérola. Vou deixar o link na descrição. Tá? Também tem com acabamento na meia de seda. Vou deixar também na descrição. Tá? Esse miolinho aqui. O acabamento na xuxinha também. Tá? É só você entrar na descrição que você vai achar. E vai ser muito útil pra você. Principalmente se você for iniciante, tá bom? Olha só que linda que ficou a nossa florzinha. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça, tá? Deixa o like, se inscreva no canal. Ativa o sininho pra receber as notificações, tá certo? Muito obrigada pelo carinho de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho